Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal, que se tem revistinha nova, tem vídeo aqui no canal. Muito obrigada a vocês que acompanham todos os dias os nossos vídeos às 6 horas da tarde e assistem já no lançamento que anima bastante a gente aqui, ali na capa da Avon Ciclo 5. Isso mesmo, não sei a data, tá? Antes que vocês me perguntem, mas eu sei que tem lançamento de leite de amêndoas, triplação, que dura até 48 horas na pele. Eu adoro essa linha Avon Care, eu acho ela bem levinha, ela é rápida a absorção e eu acho ela bem levinha, mais levinha que a Encanto. Então é a linha que eu mais estou gostando de hidratar a pele. E o cheiro também é mais suave, tá? A fragrância delas é bem mais suave. Então na capa já em seguida já tem aqui, tem promoção, tem lançamento, tem promoção. Tem também toda a linha que a gente já conhece com fragrâncias incríveis. Esse de Romain é maravilhoso, além de dar uma reforçada na pele. O pessoal gosta muito do de cacau, né? Manteiga de cacau, que também tem uma fragrância maravilhosa. Então os potes maiores são mais baratos, né? Que você compra em quantidade, então acaba economizando aí pro mês todo. Temos presentes, sim, presentes. Olha, tão lindas as embalagens, hein? Olha, tem paleta de maquiagem nova, Million. Million. Eu tô vendo com vocês, tá? Então por isso que eu dou elas engasgadas aí. São 20 cores de sombra altamente pigmentadas. Million looks. Maravilhoso, maravilhoso. Tô gostando, Avon. Muito obrigada, Avon. É, provavelmente esse aqui já é 8 de março, né? Dia das mulheres. Então já é pra estar presenteando e reconhecendo aí as funcionárias, as mulheres da empresa. E logo em seguida, né? Maio tem dia das mães. Então acho que já dá até pra aproveitar. Os filhos mais rápidos, né? Que gostam de deixar tudo resolvido. Já pode ter comprado os presentes aí pra dar pro dia das mães. Eu tô passando rápido. Lembrando que você pode parar a qualquer momento. Ampliar a tela aí no seu celular. Vê com detalhe. Vê com mais calma. Porque a revista, ela é grandinha. Ela tá com 165 páginas. E então a gente passa um pouquinho mais rápido, né? Voltou o creminho verde, né? Sem brilho pra pele oleosa. A gente adora esse... Essa fórmula. Tá com nova fórmula, inclusive. E tem agora também tamanho de 20 gramas pra gente levar na bolsa. Eu achei bem legal. Lembrando que a gente faz do mundo todo a revistinha. E lá eles tem até de 400 gramas. Porque essa linha, ela também é pro corpo todo. Então eu achei bem interessante também. Além do rosto e cor... Eu gosto dessas coisas práticas. Que é um creme só pra tudo. Acho bem legal também. Tô vendo que tem bastante promoção. Eu gosto muito de promoção. Principalmente aqui nessas páginas de Renew. Que a gente ama. Uniformizador de tom tá aqui. Ele é pro dia, ele é pra noite. Tá lembrando-se de dia. Passar protetor solar. A linha de idade por idade. Ela é separada, né? Por dia e por noite. Dos olhos com efeitos melhorando cada vez mais a sua pele. O hidratante oxidante e vitamina C. Tá tendo um recurso maravilhoso. Gente, eu vou contar uma coisa. Essa máscara esfoliante térmica aqui, ó. Marca esse nome. Pede pra sua revendedora. Ela é 54 reais, mas ela sai às vezes em promoção. Ela vale cada centavo que ela custa. Mas a pele fica lisinha. Lisinha. Lisinha mesmo. Eu tô falando sério. Vou fazer vídeo usando ela. Eu prometo os vídeos e não faço, né? Vou. Porque essa merece vídeo. É maravilhosa. A linha de proteção solar. Também que a gente não fica sem. A linha Clear Skin. Pra pele oleosa. Que ultimamente até com 45 anos a gente tem a pele oleosa. Power Stay Make. Power Make que fica e hidrata. Gente, é a maquiagem mais vendida. E é a que mais hidrata. Que mais deixa a pele ótima. E mais dura na sua pele. E pra te ajudar a escolher a base. O tom mais certo. Tem essa página aqui. Eu sempre deixo ela lá no meu site. Graçascosmais.com.br Deixo também nas minhas redes sociais. Que é pra vocês consultarem sempre que precisa. A base aqui é o corretivo. Maravilhoso. 25% de promoção. Tem a base 3 em 1. Tem a base Serum. Que hidrata por até 72 horas. Gente, você tira essa base. Mas a pele fica tão hidratada. Você fala assim. Não, não é possível que eu tava de base. Parece que eu tava com creme. Com corzinha. É maravilhoso. Quem gostava do bebê da Renew. Aquele bebê cream da Renew. Vai gostar do base Serum. Que tem o mesmo efeito. Então, pra todo mundo que fica perguntando. Já tá a resposta. E gente, a gente tem mais de 100 cores de batom. Vocês já pararam pra contar essas bocas aqui? Todas na revistinha? São mais de 100 tonalidades de batom. Então, com certeza tem um batom pra você chamar de seu. Tá? As máscaras eu achei que deu uma bela reduzida. A gente já teve muito mais máscara. Mas tá valendo. As máscaras são muito boas. Eu gosto bastante. Pó, blush. Tudo pra uma make completa. Além dos esmaltes. Que também são maravilhosos. E a nossa linha queridinha. Colortrend. Que foto linda. Base também. Super em conta, gente. Uma base 20 reais. Não tem motivo pra sair com a... Fazer um... Uma selfie com a pele manchada. Fala a verdade. Não tem mais desculpa. Então, brilho rolete. Batom. Batom. Mais batons. Somando naqueles 100 cores. Máscaras. Olha, eu não tenho nada contra essas máscaras. Elas são boas, bonitas e baratas. BBB. Gente, tem que aproveitar e comprar as máscaras aqui da Colortrend. Que são ótimas pra todo momento. E a Perfumaria. Que são os perfumes mais vendidos do mundo. A Farway é a linha mais vendida de perfumes pra mulheres. Tem o Love You. Que já tá com 3 fragrâncias. O Date, Night, o Touch e o Tradicional. Temos o Imari. Que tá com 3 fragrâncias. Gente, olha que linda essa página de Pur Blanca. Sete perfumes. Um pra cada dia da semana, praticamente, né? Quatro. Pretty Blue. Pretty. Attraction também. Tem um pra chamar de seu. Segno. Que também tá com uma coleção bem completa. Exclusive. Muito bom. Maravilhoso. Aqui é o Black Essential. E nos Estados Unidos e nos outros países, ele tá com o Blue Suede. Que é um nome diferente. Eu sabia que ele tinha um nome diferente no Brasil. Tudo é por causa de marca que já tem no Brasil, tá? Olha só essa coleção completa de 300 quilômetros. Gente, esse Power aqui eu me perdi. Eu não lembro de ter feito vídeo dele, não. Tá brotando perfume nessa revista. E o Pulse de volta. Ah, o Musk Marine. Que é o Bam Bam Bam. Gente, volta o Musk Fresh, vai. Por mais que o Freeze e o Stint tenha esse caminho olfativo, o Fresh era o Fresh, né? Aqui também, ó. Não tem mais o Fresh. O que vocês fizeram com o Fresh, pessoal? Volta o Fresh, por favor. Olha que linda essa página, gente. Encantada. Ah, vamos falar. Vai. A revista Avon Brasil é muito linda, né? Se você quiser conferir a dos outros países, tem todas aqui no canal, tá? Depois desse vídeo, vai lá, busca o país que você quiser. Não tem em todos os países, tá? Avon tem em alguns países. Então, eu tento fazer as que eu consigo achar na revistinha. Porque também não é fácil, porque não tá em português. Então, procura lá. Vê. Confere. É claro que, assim, em produtos, parece que lá tem muito mais produto. Mas, gente, em beleza, em produtos que a gente gosta também, em produtos que a gente sente saudade, né, Avon Brasil? Vamos lá, tamo caprichando também. Não é de deixar desejar, não, tá? A gente queria que voltasse o forte aqui na linha de shampoos, né? Se bem que eles têm um de queda, mas não é o forte que a gente acostumou. A pomada de cabelo que saiu não voltou mais. Mais batom, gente. Olha o que eu tô falando de quantidade de tonalidade de batom pra vocês. A revistinha tá acabando. A nossa viagem pelo Brasil tá acabando aqui. Mas eu vejo vocês no próximo viagem, né? Todo dia, vídeo novo, às 8 horas. Então, se inscreve no canal, deixa like, manda pras amigas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, beijo perfumado pra todas. E eu vejo vocês no próximo vídeo.